Seja bem-vindo a mais uma edição do Diário de Pernambuco TV. O programa de hoje é dedicado à criação e ao reparo. Vamos imergir na música de Neilton. Na oficina de Rose. Aí eu comecei a fazer e pronto. Fui me interessando e vi que era aquilo que eu queria. E nas obras do escultor Demetrio Albuquerque, que complementam o cenário recifense. Comecei a fazer de brincadeira. Meus colegas que estavam se formando também entraram no concurso do Tortura Nunca Mais. E me convidaram já para ser, numa confiança, para ser o escultor da equipe. Neilton é um músico inventor, guitarrista da banda Devotos e interessado pelo funcionamento dos instrumentos. Criou com mais dois amigos uma pequena empresa de amplificadores personalizados, a AutoVolts. Sou um cara inquieto, que gosta de fazer, entender como é que funciona esse mundo doido. Gosto de música, mas não sei tocar porra nenhuma, mas toco. Gosto de desenhar, mas não sei técnica desenvolvida, mas desenho. Gosto de física, gosto de química, mas não entendo nada disso. Eu mexo com isso. E aí vai, entendeu? Esse sou eu. Quando você começa a ter contato com outras coisas, na adolescência, querer montar uma banda de rock, ver na revista os músicos que você admirava na época e tal, e ver aquela guitarra e sai que você não vai ter acesso àquela guitarra. Eu vendia pulseirinha, fazia umas pulseirinhas, botava nomezinho e tal, vendia a galera e tal. E fui juntando uma banda, literalmente, debaixo da cama, pra tentar comprar uma guitarra no Hiper Bom Preço, na época. Que era aqui, no Bom Preço de Casa Amarela, na parte de cima. Aí, belo dia, meu pai me viu, meu pai tava numa barraquinha dessa aqui, tomando uma. Aí, me viu bem morgado assim, eu disse, qual foi? Não, que eu queria comprar uma guitarra. Aí, ele disse, saiu pra mim assim, tu sabe tocar? Não sei, mas não sabia nada. Aí, ele disse, tu, e quanto é a guitarra? Eu disse, ó, eu vou delinear que eu tenho metade já. Aí, ele disse, então vamos comprar. Aí, eu disse, é mesmo, vamos embora. Aí, pegou, juntou meu dinheiro com o maldeirinho dele e comprou a guitarra. Era bem doido, que eu lembro muito bem que nos quartos da casa não tinha porta, era uma cortina. E... Quando meu pai chegou no quarto assim, eu tava com a guitarra toda desmontada no mesmo dia, velho. Chegou, já fui desmontando, como é que funciona esse negócio, entendeu? Já fui desmontando e tal. Aí, ele levou um esporro, lógico. E pronto, ali foi o start, tá ligado? Assim, foi o pom, pum, a luzinha, tchum, acendeu, tipo, é isso? É assim. Em 89, eu entrei no Devotos. Quando o Devotos assinou com a BMG, em 97, cada um comprou os instrumentos do sonho até onde pôde. Aí, eu comprei uma guitarra, 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 uma guitarra e uma guitarra, 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 no amplificador macho e me decepcionei, mas eu sabia que não era guitarra, sabia que era o amp, não teve outra, desmontei o amp todinho, e eu via que naquele amplificador era muito moderno o que eu estava querendo fazer, foi quando no meio de uma sucata encontrei um amplificador dual vox, Giannini, sucateado cara, e eu comprei, levei, batei no quarto, consegui colocar o bicho profissional e deu a corda, porra, é isso, saca, você viu, sabe, só a válvula mesmo, pegando fogo e a Gibson mostrando que ela, ó, eu sou isso aqui, tá entendendo, porra, é isso, saca, é o ano que é a guitarra que eu nunca mexi, depois eu comprei uma Fender e tal, aí depois eu parei com isso, aí depois eu voltei a entender que isso aqui é que eu conseguia me identificar mais. O Autovolts, ele nasceu como nome em 2006, o início mesmo vem dessa história toda, né, falei, já mexendo nas minhas coisas e tal, e ele seguiu a mesma lógica, que tinha Gilson Gerardi e Adriano Leão e Márcio Alves, eram quatro caras conversando sobre música nessa parte da eletrônica, depois passou o acabamento e tal, aí em 2006 foi o marco zero da primeira venda de um amp, quando ele passou a ser entendido como um produto. Dentro da válvula existe o amor platônico, que nenhuma peça se toca, é uma coisa que sai que vai de uma peça pra outra. Talvez seja uma coisa muito romântica da minha parte também, até a forma que eu me expliquei é romântica, né, mas esse caminho, sem tocar em nada, te dá uma coisa mais orgânica. Que não é uma marca de ir pra loja, que nunca vai ser, que a intenção não é essa, a intenção é de fato fazer, criar, passar a entender esse mundo, como é que funciona, pra atender a minha demanda. E lógico, há alguns músicos que me procuram. E a filosofia interna é que o que a gente faz é uma coisa primeiro para agradar os ouvidos. Se funciona, se tem um som bom, tá lindo, cara. Rosi tem orgulho do que faz. No centro do Recife, há mais de 30 anos, trabalha num setor predominantemente masculino, reparos de eletrodomésticos. Ela fala da resistência e de como tem sido sua experiência nesta área. Meu nome é Rosiane, sou conhecida como Rosi. Eu trabalho aqui desde 81, né. Eu morava no interior, União dos Palmares, que é Alagoas, né, eu sou Alagoas. Lá, a única opção era pedagógico. O meu sonho era ser professora da Educação Física. Aí nunca tentei vestibular duas vezes, não consegui passar, então também desisti. Trabalhei no comércio, não me identificava com nada, assim. Eu achava que eu não sabia nem o que é o que eu queria. Aí foi quando o meu tio, nessa rua mesmo, né. O esposo da minha tia, um funcionário dele saiu. Aí eu disse a ele, quer que eu vá pra lá lhe ajudar? Aí ele disse, e tu vai querer nada? Porque é mulher, né. Aí eu fui, e eu tinha um menino que trabalhava comigo também, que foi por causa dele que eu aprendi mesmo. Ele me incentivou, me ensinou. Aí eu comecei a fazer, pronto. Fui me interessando e vi que era aquilo que eu queria. Aí foi quando surgiu a oportunidade, um colega meu, que ele vivia aqui, que ele até faleceu já. Aí ele perguntou se eu queria ficar aqui. Aí eu no começo fiquei com medo, porque eu era mulher e na época ninguém acreditava muito, assim. Quer dizer, eu sou uma mulher. Aí foi quando eu meti a cara, saí de onde eu tava. Eu já tô com 56 anos, acho que é de 81 pra cá, só trabalhando com motor. Aí eu acho que agora sim, eu penso em desistir. Meu marido é que fala, deixa aí, já mandou eu fechar, não sei quantas vezes. Mas eu não consigo ficar em casa. Eu chego, já tem um aqui, parece que tá me esperando já. Aqui mesmo, às vezes eu nem trocar de roupa, eu troco. Aqui mesmo eu fico, eu como aqui mesmo. Pronto, e meu horário, eu saio daqui seis e meia, sete horas, depende. Não vou dizer a você que eu sou rico. Mas eu tenho tudo que eu acho que uma pessoa normal poderia ter. Se eu quiser não trabalhar, eu não venho. É um férias não. Só quando eu não quero vir, não venho, acabou. E às vezes eles se irritam porque eu não paro. Eu digo, pô, se não tiver, vai tirar um motor aí que não presta, corta, joga fora o que não presta. Porque o cliente vem e traz três motores. Leva dois, deixa um. E isso vai acumulando. Se você tivesse vindo há uns dois meses atrás, eu tirei quase essa quantidade aqui. E ainda tá a mesma coisa. Tem dia que eu não paro, mas tem dia que é assim, razoável. Porque hoje em dia, assim, tá chegando tantos enroladores, não mulheres, né? Porque a maioria é homem. Porque ninguém, as mulheres hoje em dia não querem estragar sua mãozinha, tá cheirando da óleo. A gente trabalha com motores de ar-condicionado. Eu faço motor trifásico, onofásico, bomba d'água. Tanto a parte elétrica como a parte mecânica. No começo, eu ia embora. Eu tinha uma mulher. Não, ele já ia direto para o menino. Porque achava que, eu acho que, eu seria só um atendente, entendeu? Aí dizer, oxe, mulher, não, quero não. Mulher, é só para a cozinha mesmo. Tá bom. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, você vai lá em Rose. Eles confiavam em mim e daí eu fui. Passando para o outro, pronto, acho que até hoje. Clarice Lispector, Naná Vasconcelos, Chico Sainz e inúmeros monumentos de personalidades foram esculpidos por Demetrio. Seus trabalhos estão expostos pela cidade. Ele nos conta sobre seu processo de criação e dos reparos realizados após atos de vandalismo. Eu sou um piauiense de Teresina e vim para cá em 79 para 80, em Recife, estudar na faculdade. Primeiramente, eu fiz engenharia civil, achando que era construção. Aí depois alguém me falou que arquitetura tinha construção e desenho. Porque, exatamente, eu sempre gostei de arte, sempre lidei com arte, né? Então, com o movimento de esculturas nos prédios aqui, que na época, nos anos 80, estava no auge, né? Eu fui me entusiasmando por isso. Então, procurei os cursos, as oficinas de artes plásticas que tem no CAC, né? No Centro de Arte da Federal. E entrei no de modelagem, gostei muito e comecei a fazer de brincadeira. Aí, meus colegas que estavam se formando também, entraram no concurso do Tortura Nunca Mais. E me convidaram já para ser, numa confiança, para ser o escultor da equipe, né? Agradeço muito, sou muito sortudo, um, pela confiança que esses colegas depositaram. Porque eu nunca havia feito nada de tal ordem. Porque meus colegas é que fizeram a parte de arquitetura e tudo. Eu fiquei mais encarregado da escultura. E a ideia era a representação do pau de arara. Minha grande lição foi humana. Porque eu tinha desenhado a figura pendurada e tudo como uma tortura. Mas, conversando com os familiares do grupo Tortura Nunca Mais, tive uma ideia reversa do que era. Era uma ideia de vitória e não de derrota. Porque, sabe, as frases eram sempre Ah, meu pai deu a vida pelo que ele acreditava, pelo Brasil. Ah, meu irmão lutou pelo que ele acreditava. São famílias que ainda hoje aguardam o enterro do seu ente. Tanto é que, quando o Tortura e a Escultura foi feita, quase imediatamente, as famílias fizeram um pequeno cemitériozinho ao lado, com os nomes. Tem a diferença da escultura que eu vou criar para mim, de autoral, de uma ideia que eu tive. Geralmente, eu parto de esboços, de desenho, porque sempre o desenho veio primeiro para mim. Por isso é que eu insisto no figurativo, faço muito figurativo, porque eu gosto do desenho. E a escultura pública, ela tem esse percurso também artístico, de pensar, de bolar, de desenhar. Mas ela também, claro, como é uma proposição externa, é uma encomenda, né? Eu procuro pensar de como a escultura vai ficar no lugar, as pessoas que vão ver, o que é que ela vai reagir, né? E o que é que ela vai poder modificar ali no lugar. Então, eu já penso, aí é que tá, não penso mais nem em quem encomendou, mas no uso, né? No destino final para a cidade. A CIDADE NO BRASIL Por exemplo, no circuito tem umas coisas que me tocaram bastante, por exemplo, a escultura do Solano Trindade, que tá lá no pátio de São Pedro, lá do ladinho do pátio de São Pedro. Eu tive muita dificuldade. Foi a primeira vez que eu senti um racismo com escultura, muito engraçado. Eu nunca, eu tinha colocado já várias nos setores históricos, ninguém já, o IFAM já tinha sido conversado, já tava tudo certo. Quando a gente chegou lá para botar, na época tinha a diretoria do pátio, eu disse, não, não bota. Quem é? Eu digo, é Solano Trindade. Sei não quem é, não. Não é Trindade? Bota lá no sítio da Trindade. Mas aí entrou a associação lá do pátio, a comunidade negra toda. Bateram o pé para que a escultura ficasse lá. E te juro, foi uma das inaugurações mais lindas. Isso que eu digo, essa é outra coisa que a gente tá dentro desse pensamento, de fazer a escultura para a cidade. Você também tá sujeito aos humores e às épocas. Esse vandalismo cresceu muito de uns tempos para cá. Já existia de alguma forma, mas agora eu acho que as pessoas estão mais nervosas, estão mais impacientes, estão mais achando que devem fazer alguma coisa, mas não sabem muito o que fazer e apelam para a violência como uma reação meio, assim, intempestiva do que deve protestar, do que deve estar de desacordo. E eu lhe digo, assim, eu falo pro pessoal, eu digo, olha, não preconceito do que é a população, do que é o povo. E não é. Eu lhe digo que eu tenho acompanhado do circuito e a população, às vezes, tem um amor excessivo. né, assim, uma falta de educação ou de costume, né, quer se abraçar, beijar e tal, e às vezes, né, excessivo. O vandalismo, ele ocorre pontual, é uma pessoa que vai com esse intuito de fazê-lo. Então, isso é uma lição que a gente tem que tomar e começar, aos poucos, tornar a cidade amigável. O Diário de Pernambuco TV fica por aqui. Te encontro na próxima semana. Até lá! E aí E aí E aí E aí Obrigado.